Ninguém acredita em doença, coisa nenhuma. Muito obrigado pela sua opinião através do nosso WhatsApp aqui da RIC Record TV. Vem comigo, Bruno Guerra de me chamando com informações. Ele tá lá hoje e ele pegou um mochilinho aqui e falou Eu quero ir pra rua. Eu falei, ah é? Você tá na Universidade Estadual aqui de Maringá. Alguma novidade direto da UEM, Bruno? Fala, Sal. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a gente tá aqui na Universidade Estadual de Maringá pra falar sobre aquilo que nós mostramos também ontem no Balanço Geral. De manhã a gente viu que teve uma reunião ontem, né, com os estudantes e a reitoria e um protesto, inclusive, dos estudantes que estão chateados com essa questão das aulas voltarem a ser 100% remotas. A novidade é que ontem à tarde também teve uma reunião entre os estudantes e alguns gestores de algumas partes aqui da Universidade Estadual de Maringá e ficou definido que os estudantes agora irão elaborar, por conta deles mesmos, um ofício com uma proposta de retorno às aulas 100% presenciais. A gente conversou com alguns estudantes agora há pouco, né, e eles informaram que eles estão trabalhando neste documento, não estão reunidos, cada um em sua casa, conversando pela internet, pra fazer esse ofício e que a expectativa é que ele seja entregue hoje no começo da tarde. Depois que ele for entregue na reitoria, ele vai passar por alguns trâmites ainda aqui na Universidade Estadual de Maringá. Depois disso, caso essas propostas realmente se concretizem, no dia 24, ou seja, na próxima segunda-feira, os estudantes informaram que durante a manhã vai haver uma reunião extraordinária e na tarde do mesmo dia, após a convocação, espera-se que ocorra a plenária do CEP. O CEP, no caso, é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão pra saber se aprovam isso que os estudantes vão colocar no papel para o retorno das aulas 100% de forma presencial. E a gente acompanhou também esse momento vivido pelos estudantes, porque muitos deles acabaram vindo aqui pra Maringá essa semana pra começar os estudos. Alugaram apartamento, trouxeram mudanças, gastaram dinheiro e agora não sabem se vão permanecer por aqui. A gente acompanha na reportagem. O Lucas acabou de alugar um apartamento em Maringá. Fez um contrato de três anos. Ele veio de Mandaguari pra cursar zootecnia na UEM. Estudou dois dias e aí recebeu a notícia de que o ensino vai ser remoto. A gente não sabe se a gente vai voltar, se a gente não vai voltar. E a gente sabe como vai ficar isso. Fizeram um contrato ali longo, inclusive. É, contrato de três anos. E agora? E agora a gente tá de mãos atadas, né? Porque a gente não sabe o que fazer. Situação ainda pior para o Matheus, que é de Tambuar. Ele, que está no terceiro ano de Medicina da UEM, alugou o apartamento no começo de 2020. A pandemia chegou, o lugar ficou vazio por quase dois anos e agora ele teme que mais dinheiro seja jogado fora. Agora que a situação tá melhor do que nunca, eu pensei em continuar mais um pouco e esperar pra ver o que vai ser realizado. Mas se eles não deram um posicionamento, algum prazo pra gente, acaba ficando inviável, porque já foram mais de dois anos. Eu tenho essa dúvida que fica, né? Sim, exatamente. A gente não tem uma certeza. O caso do Matheus chamou a atenção também por essa imagem. Durante protestos na universidade, na última quinta-feira, ele segurava um cartaz onde estava escrito Faça o Medicina Online. Você será meu paciente. O rendimento é outro. A gente não tá tendo as aulas práticas. O pouco que a gente teve de práticas que retornou no ano passado era basicamente uma aula por mês, que eu tô no terceiro ano, eu só tenho duas disciplinas práticas. A gente não tá tendo acesso a paciente, a nada, então prejudica totalmente. Como que a gente faz um exame físico de forma online? E sem contar que o próprio método do ensino remoto, ele já é prejudicial pra concentração. Então, o rendimento é mínimo. E isso é consciência entre a minha sala, a minha turma e também vários outros estudantes. De acordo com os estudantes, a falta de comunicação por parte da universidade é outro grande problema. Isso porque eles não sabem exatamente por quanto tempo vão ter que estudar de forma online. E se vale a pena ficar em Maringá ou voltar pra casa. O Gabriel, que está no segundo ano de Direito, veio de Vailândia. Chegou em Maringá há dois dias. Minha situação tá bem feia, porque eu já aluguei o apartamento, já fiz as compras mensais pra poder me manter aqui. Já comprei roupa, comprei tudo, comprei panela, as coisas pra poder ir usando pro mês. E agora eu tô meio desesperado, porque não tem como eu voltar pra casa, porque minha mudança já tá pra vir, minhas roupas, minhas coisas que eu tenho lá na minha cidade. Já pagou a mudança? Já paguei a mudança, tudo. E agora eu não tenho como voltar pra casa, não tenho uma resposta do CEP sobre como vai resolver isso. E quando eu fui perguntar ontem, eles apenas responderam que eles não podem fazer nada com os alunos que vieram pra cá, porque é uma coisa que tá fora de questão pra eles ali. Porque eles não conseguem fazer alguma coisa. Os estudantes afirmam que estão em contato com a Prefeitura, e que segunda-feira vão fazer mais uma manifestação, ainda maior pelo retorno das aulas presenciais. A gente vindo pra cá, a gente traz pra eles o comércio ali. Também os comerciantes, as imobiliárias, tudo. Quem conseguir ir nessa manifestação de segunda-feira, eu acho que já ajuda muito a gente nessa questão. Tá aí. Quero fazer uma perguntinha pra você no YouTube, pra você responder lá. Um pensamento, olhando e vendo a situação, você acha que as aulas têm que voltar na Universidade Estadual de Maringá? Responda pra mim no YouTube lá. Enquanto você vai respondendo no YouTube, deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo, como o Bruno falou e tem na reportagem. Os alunos, ficou decidido ontem na reunião de tarde, que eles vão fazer um documento, colocando a situação deles e pedindo o retorno das aulas. Mas eles estão se embasando também na situação, porque os alunos tiveram que colocar lá o comprovante que eles estão vacinados. Porque você viu a exigência lá da Universidade. Se não tiver vacinado, não vai pra escola. Vai, coloca meu YouTube no ar, que eu quero ver o comentário de vocês.